Olá, meus delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jane e hoje eu vou falar um pouco sobre quando os nossos pais não aprovam aí o nosso relacionamento. Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo? Então, bora comigo que eu vou mostrar. E eu sempre deixo aqui embaixo, na inbox de informação, vários links, sendo que um deles é o método respeito, onde você vai ter dicas incríveis de como conquistar o grande amor da sua vida. Quando a gente fala de pessoas adultas, obviamente elas não precisam do aval dos pais para namorar, para casar, para noivar, enfim. Mas é interessante que seus pais aprovem o seu relacionamento, porque são pessoas que conviveram com você durante muitos anos, conhecem sua trajetória. E são pessoas que muitas vezes vêm além de nós, porque são pessoas mais experientes e não estão apaixonadas pela pessoa que a gente está ali mostrando para eles. Porque muitas vezes a paixão acaba deturpando e faz com que a gente não veja o evidente, faça com que a gente não veja o óbvio. E por que eu estou falando isso? Recentemente, duas artistas aí se envolveram com pessoas e os pais meio que não aprovaram. A primeira é a Jéssica Costa, que é filha do Leonardo. O Leonardo nem no casamento dela foi com o Sandro. E a segunda é a Duda, que namora o Nego do Borel. E a mãe dela vive chamando o Nego do Borel de mau caráter. E ela sempre deixa bem claro que não tem nada a ver com racismo, porque o Nego do Borel é negro. Mas ele fez coisas aí que eles não aprovam. Bom, em todo caso, é sempre bom ouvir os pais, né? Claro que a decisão final vai ser do filho, né? Eu estou falando de pais também minimamente saudáveis, né? Pais que têm aí uma boa estrutura psíquica. Não aqueles pais loucão também, às vezes ciumento, né? Estou falando de pais saudáveis que têm noção, né? Porque são pessoas que têm uma experiência maior. Acredito que vale a pena a gente ouvir. E existem rumores de que a Jéssica se separou do Sandro aí na quarentena, né? Não existe nenhum parecer aí dela, né? Apenas rumores. Então, vamos aguardar para ver. Mas a questão é que a opinião dos pais é, sim, importante sobre o seu parceiro, né? Então, se seu pai não curtiu muito, tente entender o porquê, vê se as explicações são razoáveis, são plausíveis. Porque os nossos pais, eles têm mais experiência de vida e eles conseguem aí ver além do que a gente está vendo, né? Então, essa questão é muito importante. Claro, tudo com muito respeito, com muito diálogo. Eu acredito que como o filho também é maior de idade, o que ele decidir também tem que ser respeitado. Mas a gente sabe, quando existe uma configuração familiar, que quando o filho se dá mal, depois sobra para todo mundo, né? Muitas vezes casos de violência, os pais são envolvidos, todo mundo é envolvido. Então, a gente sabe que não é tão simples. Ah, é a sua vida, faz o que quiser dela. Não, não é bem por aí, porque depois sobra para todo mundo. E a gente não gosta de ver também, né? Um filho, uma filha sofrendo, né? Ou até mesmo um irmão, uma irmã, enfim. É bem complicado, é uma situação delicada. Então, escolha bem o seu parceiro, né? E ouça aí os conselhos dos seus pais, porque eu tenho certeza que se eles te amam, eles vão querer o melhor para você. E você aí de casa, o que você achou dessa história toda? O que você achou da história do Nego do Borel e da Duda? Acha que pode ter racismo envolvido também? E do caso do Leonardo e da Jéssica? O Leonardo nem foi no casamento da Jéssica e do Sandro. O Sandro é aquele cara que teve relacionamento com a Suzana Vieira, o mágico, né? Eu não sei se pelo fato dele ter tido relacionamento com a Suzana Vieira, o pessoal achou que ele estava meio que interessado, era interesseiro. Eu não sei qual foi aí a linha de raciocínio que o Leonardo usou para não curtir muito esse relacionamento, sabe? Mas algum motivo teve, né? Me deixa aqui embaixo nos comentários, hein, por ter de continuar essa conversa. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar um gostei para mim aqui embaixo, isso é muito importante para o crescimento do meu canal aqui no YouTube. E tem aquele botão que eu sempre falo por aqui, inscrever-se. Apenas um clique em você, já estará inscrito. Me siga lá nas redes sociais, eu vou ficar muito feliz de ter você comigo. Um beijão, mais um beijão bem grande nesse seu coração gigante. Fique na paz e até a próxima! Tchau!